Pelas bolas do Nobru. O Nobru só tem ovo. É só ovo. Como dizia o grande poeta aí, o Cero Alzeira, mano. É só ovo, troca. O droga o nome mesmo já diz. É uma droga. Não usem drogas. Usem Free Fire. Olha, calma. Mano, se pegar, se pintar essa partezinha aqui de rosa, vai ficar igualzinho, mano. Se vai sentar é na cabeça do que... O 2B é apelão. O cara vai preferir morrer do que sentar na cabeça, olha lá. Foi morrer pro gato, mas não morreu pro Bita. Ah, pegou. Ô, Bita, é verdade que você matou a família inteira do Zeca Bunda, mano? É. É. O que, cara? Sabe como é, né? Porra, 2B. Você tá me tirando, 2B. Correndo lá, 2B. Nossa, 2B. Um lixo. Tem um cara tentando bugar atrás dele. Olha lá, mano. Só batendo, levantando. Pega ele, 2B. Que isso, 2B? Pistolinho de cura, 2B. Pega ele, 2B. Dá um lança nele, dá um lança. Ô! 10 reais que eu não acerto. Ah, 35. 35 é... Casas Bahia, tá matando parcelado. Nossa. Melhor pra ter pegado esse capa. Passou correndo ali de novo, ó. Agora eu pego ele. Valei. Foi não. Nem atirei. Clipa! Clipa essa merda aí! Clipa essa merda aí! Clipa essa merda aí! Clipa! Toma no seu cu, rapaz. Joga isso aqui, é desde o ano passado. Toma no seu cu. Tá sendo acusado aí, galera. Tão me investigando, é o gato aí, pô. Quando você vê o Nobru, você fala isso pra ele, mano. Ô Nobru, é verdade que é só ovo, mano. Não tem pinta, é só ovo, galera. É só ovo, Nobru. É, tropinha. É, tropinha. O negócio é o seguinte, é que eu sou o Nobru, tá ligado? Ô, mano, é isso aí, é o seguinte, fã. Só ovo mesmo. Agora eu vou ver o resto da tropa dele. Ah, o resto da tropinha dele tá tudo ali, ó. Segura o ruim aí, ó. Credo! Mano, foi o beat da música, velho. Calma, Ubita. Aqui, Ubita. Calma, Ubita. Sem desespero, Ubita. Peguei o Ubita. Peguei nas costas o Ubita. O Ubita! Eu tava com atenção. Nem foi o Ubita. Eu vou no rio. Ritmo agressivo, Ubita. Eu tenho uma pergunta pra você. Uma pergunta, Ubita. Faz de conta que o Ubita é menino argiloso, menino que gosta de subir em cima das coisas. Como assim? E aí, o belo dia, Ubita resolveu subir em um pau, numa madeira, né? Um pau. Uma madeira, galera. Pra ele não pensar besteira. Uma madeira. Subiu num pau. Um pau, um pau, né? E aí, você lá em cima do pau, você descobriu que um parente seu morreu. Você chora no pau ou desce no pau? Um bispo pra salvar. O que? A madeira do pau. A madeira do pau, mano. Ai, bem, parou. Deixa eu deslar o dinheiro, então. Mano, isso é rapaz. Rapaz, me respeita. Três anos de free fire, cinco de pão. Não, cinco reais de pão, pô. Ó, o cara tá correndo, viado. Peguei. Não, mano. Fode aquele gelo lá que nós vamos pegar aquele kill, mano. Fode aquele gelo lá. Fode. Ele já passou, ele já passou. Passou! Ah, você vai matar ou não, filho? Ó. Tapa, tapa. Boa! Boa, dois B! Itaipava! Boa! Mano, é os mestres versus platina. Nós vai bagaçar, nós vai bagaçar. Ai, Júbita. Eu tô aqui, ó. Fazendo a contenção aqui, ó. Tá fazendo a contenção, né? Peguei o colete. Não, me protege, mano. Joga a gerimbal. Vinde que a gente tá passeando no shopping. Ninguém vai ver a gente. Ô, Pio. Conta o que o Bita fez hoje no shopping. Como é que ele foi trajado para o shopping? O Bita entrou no shopping. De colete. O segurança começou a seguir. O Bita ganhou três seguranças no shopping, galera. Três seguranças. Valeu, ué. Tchanam! Surpresa! Mano, se eu te falar com você que até agora eu não vi o cara, você acredita? Ah, tô vendo agora. Nossa! Tinha a lenda! 2B, a lenda viva do Minecraft. Boa! Nossa! Caralho! Virou como? Só no passeio do Michael Jackson? Vai, 2B! Vai, 2B! Vai, 2B! Cara, tão querendo te fuder mesmo, 2B. É o C mesmo que eles tão querendo, 2B. Não tem jeito. É o C mesmo, 2B. Não, 2B. É o C, 2B. Tem um cara atrás dele. Opa! Como foi o fute? Amanhã vocês vão saber, tropinha. Caralho, o Bita. Você não morre não, praga. O cara nem mirou nem eu morri. O Bita não morre nem com o B. Acerta um tiro, né, o Bita? Tem que acertar o tiro. O Bita! Que homem maravilhoso! Tropa rush! Que clã é esse aí, hein, Bita? Tropa rush! Que clã é esse aí, hein, o Bita? Não quer dizer que você foi expulso da pen, então, o Bita. Já tem clickbait já pro vídeo, já expulso. O Bita x9. Que isso, Bita? Cara, tão falando... Pio, almoçou a Carol e postou no x-vídeo. Ah, um comentário, assim, que vai mudar a minha vida, né? Com certeza. Acho que agora eu vou dormir pensando nesse comentário. Se eu... Cara, eu não tenho o que falar sobre esse comentário, não. Laude GS imitando uma gringa. Já pegou desafiante na gringa. Agora a meta é top global. Ah, minha rola. Gente, depois... Que mob, filha da puta. Desafio, hein, cara? Dez dias, cara. Ah, é, não pode nem falar o nome, não. O nome dele... Dez dias de folga do mob. Puta que pariu, mano. O mob, mano. Joga a galera lá dentro e eu ouvi ele, gente. Não tô nem aí. Já chamo de Kleber. Olha, esse um, Bita. Amassando o mapa todo, velho. Mas você tá chato, hein? Sorte no jogo, azar na mão. Enquanto isso... Não, não. Enquanto isso, o PlayHast tá em algum lugar do mundo tentando dominar o mundo. O PlayHast tá lá. Ou seja, você tá achando make-o. Eu acho que não te falar a вопрос. Ai... Eu sou um tipo de hardware.